Nós vamos avaliar, nós vamos fazer pesquisas, eu jamais serei um candidato por ser candidato sem ter condições reais, eu não entro em política para perder não que eu seja o dono da cocada preta, mas precisa ser feito todo um levantamento ser montado uma estratégia, ver a equipe de apoio, ver a equipe que vai estar junto com a gente dentro deste planejamento estratégico, se eu estiver bem na pesquisa e analisando os outros candidatos se tiver chance real, vou frisar novamente, nós estamos procurando um nome forte para o PSL se não acontecer nada e eu estiver, tem a possibilidade